Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, bom, pra quem não sabe Eu tô com a Holly aqui Minha linda esposa Minha linda esposa Há dois anos já Só que eu não consegui ensinar ela a falar português ainda Ela é... Oi? Tudo bem? Tudo bem! É só isso que ela sabe Então, eu chamei aqui meu amigo, meu grande amigo Cheve, ele sabe muito bem Inglês, vai se comunicar bem com ela E também Sabe muito bem português Então, acho que uns 10 minutinhos aqui com ela Ele já consegue ensinar bastante português Pra eu começar a me comunicar melhor com ela Né? Eu não entendi o que ele falou Beleza, então, cheve, chega aí Tudo tranquilo? E aí, mané? Ó, vou deixar você aí com ela Faz o que tem que fazer Aí quando eu voltar, eu quero ver o que ela aprendeu contigo Tá ok, deixa comigo Mostra a cultura brasileira pra ela aí Deixa comigo Oi 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 Você está bem? Sim O que estamos fazendo? Não há direção? Olá 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 O que está acontecendo? Ele está ensinando português Oh, oh, meu Deus Ok E o primeiro ensinamento Ensine? A esquerda e a esquerda Ok? Ok Você está na casa Ok? Você está falando Vamos lá Ok? Vamos lá Brasília Júria É Let's Bora Let's Bora? É Let's Bora Let's Bora Oi, Caio, Let's Bora Oi, Caio, Let's Bora Oi, Caio, Let's Bora Entendeu? Ok? Ok Ok Segundo ensinamento É assim, velho Chiclete 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 Eu gosto Eu gosto Yeah De chiclete Não Não De chiclete Didn't he ask if I liked it? Repeat, repeat Oh, I was answering Eu gosto de chiclete Eu gosto chiclete De 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 chiclete De chiclete Ok, good, 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 good 3, 3 e cinnamon Music 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 And you like only stills? No No? Swingue Swingueira Swingueira Ache Swingueira Swingueira Do you like it? Yeah, I do You speak in Brazilian Cam and Faizueli 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 God 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 demais Ok I'm just doing whatever he does I don't know any idea what he's saying Ok Ok And for cinema Ok Julia 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 É isso aí É tipo My vocabuleiro My, my Vocabuleiro is crazy Wolf Wolf Lobo Wolf 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 But what does that mean? What does that mean? Wolf Lobo Animal Animal Well yeah I can't find a wolf as a name My Julia wolf is only good Ah If you say wolf you can say wolf Boom Ok Help So wolf means good Oh Yeah, it's my Julia It's crazy Ok You leiga me English Portuguese English Uh-huh You Leiga Ok Me Me He's home Home, mulher, criança, cachorro Não Uh-huh Ah, ah Tentei pra mim Ele está usando português pra explicar português Não, não Não, não Repita Ok Eu Não Mongoloide Mongoloide Me Me Interrogação Eu Mongoloide, me Eu Mongoloide, me É isso Leigo em inglês O que que é que é leigo em inglês? Meu Deus do céu Deixa eu pedir ajuda universitária aqui, corta a lição Fale pra ela aqui, tipo, quando vou falar algo pra alguém que não entende, aí pergunte You like a man? You like a man English, ponto de inglês, homem, ok? You dancing is bad, ok? O suposition? No, 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 no I speak, I speak you like a man. Yes. Ok? You the best player of running. Ok. Ok? Yeah. I speak you got me. You got me. You. You. Não, não é eu, ela não foi eu. Isso aí que você disse é tudo burrice. You, you. You got me. You got me. É. No podcast, meu dia é muito bom, ok? Holy, holy, holy. Holy people, my chat, remember? Every day, remember? Yeah. The local, rrrrrrrrr. What? What the fuck? My chat. Yes, yes. I love you, Rolly. Ok? Remember? You, amnesia? No. I didn't know. What? I don't even know what happened. That's so funny. You said you amnesia or no? Amnesia. Amnesia. Amnesia? Oh. No, no. I remember. Sure. Ok. Good. And more one and... And... And the ba... Top three and pronunciation. Me. Ok. Look. Zoom. Scoop the camera. Ok. Speak in Portuguese. Open the boca. Ah. Look, look. Concentration. Respiration. Respiration. I'm gonna try. Tamu together, meons. Tamu. Tamu. Together, meons. Together, meons. 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 After this. So... In pronunciation, you... Lies. Yeah. How do you lie? You... Speaking in pronunciation, you're good. And training, good. Uh-huh. And player, good. Ok? All time, all time. Pronunciation is adequate. Ok? Ok. More than the last of... Ok, Brazilian. Yes, ok. Uh, Brazil. Uh... One president. President. Yes. Brazilian. And... President. Ok? Ok. Name is Lula. You speak. Te amo, Lula. Te amo, Lula. Te amo, Lula. Lula forever. Lula forever. That's English. God. I love you. I love you. What is happening? Contrato and entry. Segurança, bro. A rola is ready. It's 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 ready. Let's go. Let's go. It's ready. I have literally no idea what just happened. What did you learn? I learned nothing. Can't you remember anything you learned? Te amo, Lula. That's all? That's the worst part. Then there was this thing. Yeah, how do you say it? I don't remember. You want me not to know? Don't what you getters. You want the logic, man? If you like... If you like... If you like... If you like... Give like. Give like. Comment. Comment. Subscribe. And... I don't remember the last one. I don't remember the last one. I don't know. Compartilha. Compartilha. What just happened? Go on, go on. He's drinking, right? That was exhausting. You did good, Jeffy. Good job. Oh, no. Hello. Hello. Hello, man. Hello, man. Hello, man. Who are you? I like Doritos. What? Doritos. Ah, my English is very, very slow, man. Speak slow and Brazilian player. And the best player of Brazilian. All right? I stream it now. Yes. You a good player? The best. Best player? Oh, my God. Okay, man. Do you want to drop a Ross? Do you want to drop a military? Okay, okay. This guy is jumping on the sword and doesn't know. Do you want to drop a military? No, nah. I see you. I was lying. You're not as clever as you think you are. You try to run, but you won't get that far. I'm right behind you like we're racing, like you're chasing. Oh. Oh, you're in. Então, vamos lá.